Mímimi Sedução são 2h40 é hora de meter pressão Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar Baixe meu ouvido Fica mais um pouco a mão Cê é louco que não é top demais Cê é louco que não é bicho demais E assim eu vou me afaixonar Se é louco, mano, eu checo Se é louco, eu checo, eu checo, eu checo E toloco, eu peço, eu checo Cabo